A Pucarana, Norte do Paraná Tech Terrorista, que não está Colonial 2, é gangue-star Firmeza, que é ruim de quebrar Coloca o nóis, se for pra somar Respeito é o dom, tem que conquistar Sem plano atrás, papapá Não pode falhar, ratatatá Me dança aliado, liga nesse som Sobe o negue, o gordão Março, cara, já conexão Salvando firmeza, eu compreter na mão Olha a maldade, não sinto o tão Muito apetite e disposição E aqui a gente não tá só E com respeito é bem melhor Com os loucos, sem dar nó Já deixo um salve pro Toró E compondo o som pros mano Que já estão de milianos Somando, se armando, salve, Armand Tô, todo mundo na visão Acompanhando sem função S.O.S. são de dão Um grande abraço pro Galvão Nós na responsa dos versos Só quem somou leva a creche Aqui é certo, pelo certo Fala aí, seu Sérgio É sempre satisfação Não vou ler pela quebrada Não é seu dicho sábio Pras mini rapaziada É sempre satisfação Tromba todos lá na quadra Fumando do bom Continuo som ladrão Essa é a balha A gente é zona leste na missão S.O.S. manuflé Deixando salve pros irmão Quem espera alcança Quem luta vence Quem sonha conquista Caminho diferente Um só ponto de vista Mais amor pra dor E menos que eu pisa Prossiga Dando pulga dos olhos da justiça Não pergunta O que se ignora é fracasso Ensina o que cê sabe Deixa de ser palhaço Colonial 2 Apucarano abraço Nossa aliança tá firmona igual laço Caminhos agradáveis As noites invernosas Nossa mão tá doce Eu bate e volta Sem menção ao rosa Passa seu caminho E chama ele de destino É necessário ter coragem Para ser bandido A formação final do seu caráter Tá na sua mão Não lamente o que perdeu Não acredite nada em vão Quem tava de fila na fila do SUS sem luz Momento sem mentira Poesia tamo junto SUS É sempre satisfação Não rolê pela quebrada Nessa eu deixo um sábio Pra as mini rapaziada Sempre satisfação Tromba todos lá na quadra Comando do bom Contigo um som ladrão Essa é a balha Sempre satisfação Não rolê pela quebrada Nessa eu deixo um sábio Pra as mini rapaziada Sempre satisfação Tromba todos lá na quadra Comando do bom Contigo um som ladrão Essa é a balha Ae, ae, briga só Quando a favela observa Valoriza o que tem de bom Pra oferecer certo irmão Ae, salve negueba bordão Fidel sou Valeu Sérgio Márcio Carlos Armando Tamo junto nego Estranjando a disposição Cabeça equipe Foco na missão